Eu converso agora com o Reinaldo Salvador, que é o diretor do programa da Carne Angus, justamente para falar sobre o panorama dessa carne no Brasil. O que tem para dizer para nós? Bom, pessoal do AgroLink, é um prazer estar com vocês aqui, dizer para vocês que o programa Carne Angus hoje é um sucesso no Brasil. Reconhecido já nacionalmente e internacionalmente, temos feito várias atuações no exterior, como China, como Europa, onde levamos carne e angus produzida no Brasil para esses grandes centros gourmet. E lá o nosso produto já tem sido aprovado. Enquanto a commodity brasileira, a carne brasileira é exportada a uma média de 4 mil dólares a tonelada, nós estamos conseguindo alguma coisa ao redor de 10 mil dólares a tonelada da Carne Angus brasileira. Então, isso mostra que lá fora o nosso negócio já está sendo reconhecido, está sendo bem remunerado. Aqui dentro, que responde hoje por alguma coisa da ordem de 90% do nosso consumo de Carne Angus, o mercado é francamente comprador. Nós temos uma deficiência em termos de oferta desse produto. Nós somos demandados quase que diariamente no Brasil inteiro por ele. Afirmo para vocês hoje que nós não necessitamos mais viajar para Argentina ou por Uruguai para comer carne de qualidade. Essa carne hoje já é produzida aqui no Brasil e afirmo com todas as letras que a nossa carne hoje é melhor do que a carne argentina. Isso para nós é motivo de muita alegria e satisfação, porque o produtor rural brasileiro conseguiu chegar nesse nível de qualidade. Para o produtor rural, entre os quais eu me incluo também, o nosso grande desafio é agregar valor à nossa produção. Hoje, os nossos animais, sejam eles para terminação ou para abate, já têm um sobrepreço, alguma coisa da ordem de 10%. Os frigoríficos remuneram a nossa carne entre 5% a 10% acima do mercado. E os animais nossos para abate, sejam eles terneiros, novilhas ou novilhos, estão sendo comercializados com diferencial de preço na ordem de 10% acima do mercado. Então, o carne angus hoje é um congraçamento e é um resultado concreto para o produtor rural que mostra que nós, desde a fazenda até o consumidor final, conseguimos cumprir todos os elos da cadeia, indústria, varejo, e agregar valor a esse produto e remunerar o nosso homem do campo. Muito bem. Então, quer dizer que, para o produtor, podemos dizer que vale a pena apostar no angus? Eu diria que nós, produtores, temos que, em primeiro lugar, olhar a nossa gestão, ver nossos custos, ver nossas margens. Hoje, nós estamos passando por um momento muito difícil. E afirmo que o angus hoje, ele vem somar, ele vem ajudar em termos de incrementos nas nossas margens. Aquele produtor que quer aumentar a sua renda, que quer agregar valor ao seu produto, invista em genética angus, genética angus adaptada às nossas condições de Brasil. Muito obrigado, Reinaldo. É uma boa estada aqui no Grande do Sul. Muito obrigado a vocês. Bom trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.